Bom, então esse aqui é basicamente um dos efeitos que a gente criou. Normal lá, né? Depois deu o zoom que a gente deu, depois apareceu a imagem, depois cortou. Cara, nesse vídeo hoje eu vou te mostrar passo a passo como que você vai editar estilo Psycho pelo Vegas Pro 19. Eu já fiz dois vídeos, tá? Parte 1 e parte 2, então esse aqui vamos considerar como parte 3. Então fica comigo até o final, cara, que eu separei 5 trechos só com efeitos muito avançados. E é claro, cara, você não pode esquecer que o meu treinamento completo está com uma super promoção de maio, tá? Quando acabar as vagas, que já estão acabando, né? Nós estamos chegando aqui na metade do mês e já está acabando. E, cara, quando acabar esse mês não vai ter mais esse super desconto. Vai voltar ao preço normal que estava antes. Então, cara, se você quiser aprender uma edição muito mais rápida, com um passo a passo bem guiado, com mais de 250 aulas, 300 aulas, bem passo a passo, conseguir fazer uma edição de qualquer youtuber do mercado, crescer seu canal no YouTube, trabalhar com edição, ganhar dinheiro com edição de vídeo, cara, meu treinamento vai ser bem útil para você que quer fazer tudo isso. Então, cara, vou deixar aqui no primeiro link da descrição. Então, cara, vamos lá. Como eu já estou aqui na versão 19 do Vegas Pro, e estou com cinco trechos aqui só com efeitos pancadas. Então, vamos ver o que ele fez no primeiro trecho. Multiplayer Remastered. Bom, cara, aqui ele usou basicamente algumas animações de zoom com máscaras bem interessantes que eu acho bem legal você aprender a fazer isso. Cara, eu não sei qual que é o jogo que ele pegou. Se eu não me engano, esse jogo que ele vai jogar aqui no tutorial é Roblox. Eu não tenho certeza. Então, aqui eu peguei basicamente um vídeo de Roblox aqui, ó, qualquer de gameplay aqui, ó, tipo um mod e tudo mais. Então, aqui, ó, pode ver. Ele está lá, literalmente, numa página aqui do, sei lá, para baixar o jogo e tudo mais. E aqui, ó, ele deu literalmente um zoom nessa região. Então, aqui nesse vídeo aqui, ó, vamos supor, é mais ou menos até aqui, ó, mais ou menos até uns dois segundos. Aqui, ó, até uns dois segundos. Eu vou cortar, apertar S, como eu estivesse editando o meu vídeo normal. E mais ou menos até aqui eu quero dar aquele zoom que ele deu, ó, mais ou menos aqui de dois segundos também. Então, a gente, literalmente, apertar S também. Tipo assim, eu creio que ele corta os vídeos primeiro, depois ele volta dando zooms específicos onde ele quer, né? Então, a gente vai vir aqui no evento pancrop desse segundo evento que a gente quer dar o zoom. Cara, coisa muito simples. Você vai deixar aqui no primeiro keyframe e você vai dar um zoom aonde você quer. Então, aqui, mais ou menos, eu vou escolher um local aqui para o zoom, ó. Tipo nessa parte aqui, ó, desses números aqui, ó, dessas coisas aqui, ó. Aqui, ó, nesse aqui, ó, show, ó. Aí você pode usar as teclas do teclado, né, ó, cima e baixo, para você poder movimentar aqui melhor, ó. Vamos deixar aqui mais ou menos aqui porque, né, não é basicamente um vídeo. Literalmente, ele deu um zoom mais ou menos até o final do evento, mais ou menos, você pode fazer, ó. Já que é mais ou menos até o final, ó, a gente dá literalmente um zoom, ó. Um zoom mais ou menos até esse tel aqui, ó. Seleciona os keyframes sempre, né, deixa eles em fast, mas isso vai depender muito da sua animação, né. Até uma dica que eu te dou, ó, você joga mais ou menos para cá, assim, ó, um pouquinho mais para frente e dá um zoom mais forte, assim, ó, que ele vai dar um zoom mais legal. Aí você pode pegar esse outro keyframe e arrastar para o final. Fechando isso, a gente fez isso, né, coisa simples, né, ó. Tá lá normal, depois vai lá e dá o zoom normal do jeito que a gente fez. Aí depois você pode ver que aqui na frente, ó, ele deu o zoom, ó, depois ele voltou e deu o zoom em outro lugar com essa máscara aparecendo, né. Então vamos por aqui, ó. Aqui na frente, ó, vamos dar um zoom agora nesse carro aqui, por exemplo. Até dois segundos também, ó. Então a gente vai avançar mais ou menos até mais dois segundos. Aperta a S. É claro que eu estou te mostrando como ele fez o efeito, não como eu editaria e nem o formato de edição, né, porque eu acho que isso aqui é basicamente automático. Você vai vir no pancrop novamente, primeiro o keyframe, vai colocar o zoom mais ou menos até onde você quer, ó, tipo, ó, mais ou menos até o carro aqui. Vou jogar até o final novamente, ó, e vou dar bastante zoom assim, ó, bem lá pra, bem pro meio do carro, né, ó. Então, literalmente, vou selecionar agora os keyframes, deixar eles em fast, novamente, jogar um pouquinho mais pra frente aqui, ó, e dar um zoom mais forte. Pronto. Um pouquinho menos, né, então tá muito forte. Pronto. Show de bola. Vamos fechar, ó. Então a gente fez isso aqui, né, tava normal. Tava normal, né, ó. Depois deu aquele zoom que a gente fez, depois corta e dá aquele zoom lá até o carro, né. E pra aparecer a imagem, cara, é muito simples. A gente pode até duplicar essa camada aqui, ó, cria uma video track acima, beleza, ó. Pega esse evento com o ctrl pressionado, clica nele e joga pra cima, tá. Primeiramente, você desagrupa ele apertando U, ok, ó. Porque senão ele vai duplicar o áudio, tá vendo? Ele duplica o áudio. Então aqui eu vou até desagrupar agora e deletar esse áudio que criou. E aqui é bem simples. Vou vir aqui no pancrop, mas você podia ter feito isso antes, ok. Não sei porque eu fiz isso. Vou deletar os keyframes, deixar aqui em restore. Aí o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nas máscaras aqui agora e dar bastante zoom aqui, ó. E vamos supor que eu quero pegar essa letra aqui, ó, pink. Então pega aqui, literalmente, aqui nas máscaras. Pega esse retângulo, ó. Seleciona aqui o pink, ó. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. A letra pink, ó. Deixa basicamente bem certinho assim, ó. Só isso que ele fez. Aí ele veio na posição, ok, ó. Veio na posição. Aí você aumenta bastante. Ele jogou, literalmente, pra algum lugar, ó. Tipo aqui embaixo mesmo, ó. Com as setas do teclado você consegue posicionar. Literalmente, ele fechou. Fez um fadezinho, ó. Pra entrar e um fadezinho pra sair, ó. Vamos ver se ele deu, ele deu... Tá vendo, ó? Literalmente, ó. Um fadezinho, ó. Depois, literalmente, cortou. Então, literalmente, foi assim que ele fez, ó. Então ficou assim no caso, tá vendo? Normal lá, né? Depois deu o zoom que a gente deu. Depois apareceu a imagem. Depois cortou. Volta normal o vídeo. Então, cara, sem enrolação, bora para o segundo trecho. Ah, mano... Bom, esse parecido aqui, ele deu um efeito de voz aqui com uma tremedeira na tela e um zoom. Acho bem legal. Então, pra isso, novamente, aquele mesmo trecho, ok? Só de ilustração, como eu sempre falo. Vou selecionar aqui, basicamente, dois segundos também. E vou deletar o resto. Show. E aqui é muito simples, cara. Você vai vir no Event PanCrop novamente, no primeiro keyframe. Vai dar um zoom até mais ou menos onde você quer. Tipo, aqui, ó. Nesse carinha aqui, ó. Vamos avançar aqui, ó. É show aqui. Tá legal esse zoom. Foi isso que ele fez. Ele fechou. Beleza, ó. Tá com uma leve música aqui, assim, ó. Tá vendo? Tá com essa música aqui, ó. Mas é bem simples. Pra você colocar o efeito na voz, você vem aqui na aba de Video Effects do seu áudio e você vai pegar o efeito Cronos, ok? Ele tem um efeito específico. E, cara, aqui você vai pegar o S-Press FX Cronos. Ele é o único que tem esse efeito, tá? Se eu não me engano. Pega, dá um ok. Aqui você não vai mexer em nada, cara. Você só vem no preset aqui, ó. E você vai colocar o Wack 1. Já vai dar o mesmo efeito de voz, ó. Então, no caso, fez assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Na nossa música. Então, foi isso que ele fez. E para tremer a tela, tem várias maneiras de fazer, mas eu sempre falo pra vocês que a melhor maneira é com o plugin do Saphir. Então, basta você vir aqui na aba de Video Effects e tá pegando aqui o Shake. Só basta pesquisar Shake. Pegar aqui o S-Shake. Dá um clique nele. Pega o default mesmo, sem preset algum. Joga para o seu evento. Só de você fazer isso, cara, ele já vai dar essa tremida. Tá vendo? Se você quiser deixar assim, você pode. Mas eu não recomendo. Então, você vem aqui no Motion Blur. Habilita o Motion Blur. Na amplitude, cara, deixa 0,250. E na frequência, cara, deixa mais ou menos uns 15. Que ele vai tremer bastante. Só que não vai abalançar tanto. Então, olha como que fica legal, ó. Ele vai dar aquela tremida como se fosse de som, ó. Bem top, né? E bem simples. Muitas pessoas também não sabem fazer, cara. Basta você fazer isso no evento específico. Sem mais enrolação, bora para o terceiro trecho. Sol tenebroso, velho. Ó, cara, novamente um efeito parecido, ó. Um zoom com um texto, né? Mas esse texto aqui deu uns efeitos ali bem legal, né? Como que a gente faz isso? Então, novamente, aqui é o vídeo dele normal, né? A gameplay dele. Ah, aqui eu quero dar aquele efeito que ele acabou de fazer. Apertar S, né? Normal. Eu creio que ele vai só apertando S em tudo assim, ó, né? De boa. E nessa parte aqui específica ele faz o efeito, né? Então, vamos fazer isso. Então, literalmente, ele vem no evento pancrop, no primeiro keyframe, dá um zoom específico. Eu vou dar bastante zoom aqui até cobrir aqueles textos dali. Literalmente, ele vai fechar. Vai criar uma videotrack acima para você poder colocar seus elementos, imagens, textos, enfim. Vem aqui agora no Media Generation e vai pegar o seu texto, né? Cara, eu vou pegar o texto predefinido mesmo como fosse sem preset algum, que muitas pessoas não salvam presets. Vou estar jogando para cá, para cima, né? Do seu evento. E aqui, cara, a aba de configurações é bem tranquilo. A fonte que ele usou eu não sei exatamente, cara, mas eu tenho uma aqui que se chama Nabana. Pode pesquisar aí depois. É bem parecida, ok? Eu já instalei ela aqui. Então, basta eu pesquisar aqui, ó. Nabana. Aqui, ó. Nabana Shadow. Tá vendo? É bem parecido, né? Então, aqui, só você escrever o que ele escreveu. Tenebroso. Aqui, ó. Tenebroso. E vou cortar aqui o resto. É claro que não é a mesma fonte, né? É bem diferente. Mas, enfim, vou usar ela mesmo. E aqui, ó, no Track, eu vou dar uma separada, ó. Uma separada. E aqui nos efeitos, cara, vem aqui no Shadow, coloca uma sombra atrás, ó, para ficar interessante. Eu costumo deixar sem Feather, ok? E aqui, ó, eu deixo literalmente zero. E aqui, ó, no eixo Y, eu deixo um pouquinho mais para baixo, ó. Mais ou menos até aqui. E também você pode colocar um Outline para ficar mais parecido ainda. Coloca um Outline preto. Aqui, ó. Outline preto. Clica fora, ó. Aí você pode, literalmente, diminuir o Feather. E aqui no Widget, você vai aumentar bastante, ó. Vai dar, tipo, um efeito mais legalzinho ali também. Claro que aqui, fonte, não vai importar muito. Você que vai escolher a fonte que você quer. Só vou fazer isso. Vou fechar. Aí basta você vir aqui agora, cortar mais ou menos até onde você quer. Tipo, até aqui. Vou cortar. Nada a ver a fonte, né? Eu falei que parece, mas nada a ver. Você vai vir aqui no Event.Crop agora, deixar no primeiro Keyframe. No caso, ele deixou bem pequenininho, né? Mais ou menos assim. Basta você jogar mais ou menos até onde você quer o zoom. Vou jogar até o final. Na verdade, foi bem rápido, né? Então, eu vou jogar até um segundo mesmo. E vou dar bastante zoom, assim, ó. Até mais ou menos aqui. Novamente, selecionar os Keyframes. Colocar eles em Fast pra ter uma animação mais tranquila. Basta fechar e dar um Play. A gente já fez isso, né? Tum. Tenebroso. Já aparece o texto. Você viu que é bem suave, né? Ainda mais com 60 quadros por segundo. Pra dar a tremida, é a mesma coisa. Você vai vir aqui na aba de Video Effects. Pegar o Ice Shake. Tacar o Default. Ele vai dar aquilo lá. Basta tiver um Motion Blur. Aqui agora, eu vou deixar 0,300. Tá? Um pouquinho mais forte. E aqui na Frequência, eu vou deixar um pouco menos. 12. Vou dar um Enter. Só isso que eu vou fazer. Então, vai ficar exatamente a mesma coisa. Olha lá. Ele sobe dando uma tremida. Cara, eu tô explicando bem rápido. Porque você tem que ser bastante ligeiro. Por isso que eu tenho um Enter completo. Que é muito passo a passo. Com muito mais detalhe. Bem calminho mesmo. Pra você aprender devagar. E também eu tenho um Enter de Graça. Em 4 videoaulas. 2 horas de conteúdo. E é de Graça, cara. Eu vou deixar aqui junto na descrição, tá? No segundo link. Você pode escolher um dos dois. Bora para o quarto trecho agora. Sem mais enrolação. Em tamanho real aqui, velho. Bom, cara. Aqui pode ver que ele teve alguns textos. Tá vendo? Alguns textos. E literalmente aqui ele deu uma esticada na tela, né? Novamente aqui. Vamos aqui mais ou menos até aqui. Assim, ó. Vai. Vamos pegar uma cena aqui, ó. Tipo aqui. Essa cena que ele sai do carro aqui, ó. Vou cortar o resto. Mais ou menos até aqui eu vou cortar o resto, né? Então aqui, vai. Aqui tava normal, né? Aqui eu quero que dá aquele efeito. Basta você apertar S. Como eu disse. É um modelo de só no evento que eu estou fazendo efeito. Não tô falando que você vai fazer exatamente desta forma. Você vai ver que na aba eu divide a Facts, cara. E você vai pegar aqui. Adivinha? O Piquitura é a Piquitura. Se você acompanha o canal, sabe que eu uso ele muito, né? Pega o Default, cara. Vai jogar para o seu evento. Beleza? Ele vai ficar deste tamanhinho. É tranquilo. A única coisa que você vai fazer, cara. Você vai aumentar aqui que você vai dar o zoom, né? Então eu vou dar bastante zoom aqui assim, ó. Mais ou menos assim. Aí eu vou vir aqui no módulo. E vou deixar aqui em Freeform agora. Aí basta você vir aqui na escala em X, ok? E dar uma leve esticada. Ele já vai dar aquela esticada do jeito que a gente fez, né? Então tá normal. Deu um zoom e esticou a tela. E os textos, cara. É muito simples, cara. Basta você novamente inserir uma videotrack acima do evento que você quer colocar os efeitos. Vim na aba de Minion Generator. Vou pegar o Legacy Text. Títulos e Textos. Textos 3D, tanto faz. Vou pegar esse meu preset que eu acho bem legal essa fonte. Basta você estar jogando. Aqui, ó. Já vai estar o meu texto ali. Vou deixar só o texto em branco, né? Pra aparecer um pouco com o dele. Bem legal essa fonte, né? Então é bem simples, né? Então a gente viu aqui, ó. Que ele escreveu as seguintes palavras, né? Em tamanho real. Em tamanho real. Então, tipo aqui, ó. Até aqui mais ou menos ele fala em. Vamos supor. Você vai cortar, ó. Pá. Deleta esse daqui, ó. Aí nesse aqui você vai escrever o que ele escreveu, né? Real. Não é não? Real. Escolhe o tamanho. Vou deixar mais ou menos desse tamanzinho aqui, do jeito que ele usou mais ou menos. Basta fechar. Duplicar esse. Segura no Ctrl. Jogando para frente ele já vai duplicar. Deixar minha primeira opção. Dar um OK. E escrever aqui, ó. Em tamanho. Pronto. Só fechar, ó. No caso lá, vai estar lá normal. Aí vai cortar em tamanho real. Entendeu? Então bora ver o que ele fez agora no quinto trecho. Olha que legal, cara. Ele fez literalmente um track de movimento ali bem tranquilo, né? Cara, bem fácil também. Novamente, deu mais um zoom específico. Então vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente pega literalmente esse trecho aqui, ó. Que ele sai do carro aqui novamente. Vamos fazer um track bem na cara dele aqui, ó. Então a gente corta o resto. Vou apertar 1, tá bom? Só nesse evento mesmo. Não vou dificultar muito, não. Mais ou menos aqui uns 2 segundos para ficar bastante tempo. Vou cortar o resto. Vamos supor. Mais ou menos até que está normal, né? Vamos apertar S. Aqui a gente vem agora no Event ProCrop. Damos um zoom específico, ó. Bem aqui na cabeça do nosso amigo aqui. Só isso mesmo que eu vou fazer. Vou fechar. Vamos ver se ele vai ficar na tela, ó. Isso, ficou na tela. Perfeito, né? Então você vai literalmente pegar uma imagem. Ele pegou uma imagem, um emoji. Então pra isso eu peguei esse emoji de dar risada aqui que eu acho até um pouco mais legalzinho, né? Vamos pegar e vamos jogar por cima aqui, ó. Novamente criando uma video track acima. Bom, mais ou menos até que é onde começa o efeito, ó. Vai estar lá na nossa cara. Basta vir no Event ProCrop. Deixar o sync cursor habilitado pra você ver em tempo real o que você está fazendo. Se você mexer aqui, vai mexer ali. Deixa no primeiro keyframe primeiro, ok? Deixa aqui em Match Out Aspect. Vai regular o tamanho, mais ou menos aqui, ó. O tamanho que você quer, ó. Vou deixar mais ou menos desse tamanho. Posicionar literalmente aonde você quer, ó. Mais ou menos até aqui. Basta clicar em cima da posição. Pegar a agulha aqui, ó. E jogar um pouco pra frente, ó. Quando ele se posicionar um pouco, você vem aqui, ó. E posiciona também, ó. Aí joga um pouquinho, ó. Ele foi mais pro lado aqui, ó. Então você pega aqui, ó. Vem aqui no preview, pega e joga pra cá, ó. E você vai fazendo isso, cara, até o final, ó. Porque aí vai ficar bem sincronizadinho, ó. No caso, eu peguei um vídeo bem fácil, né? Mas, enfim. Porque a câmera meu que já tá seguindo ali o arco-point da cabeça do cara, do jogador, né? Não é perfeito, não, né? Então, show. A gente jogou pra cá, ó. Joga até o final, ó. Você não precisa mexer nos keyframes, ok? Não mexa nos keyframes. Deixa do jeito que eles estão mesmo. Mas se você fechar, ó. Já vai dar o efeito, né? Vai seguir ali o movimento, ó. Não foi perfeito, né? Mas, literalmente, deu pra vocês entenderem, né? Quanto menos keyframes você pular, melhor o resultado fica. Aí, para tremer, você já sabe, né? Pega aqui o Video Effects, ok, ó. Pega aqui o S Shake. Pega o Default. Joga pra cá. Aí, você deixa aqui 0,100 só, ok? Aqui na amplitude. Na frequência, deixa uns 12, ok? E ativa o Motion Blur. Apenas isso. Pode fechar, ó. Cara, não esquece de garantir sua vaga com o meu treinamento com um super desconto de 50% a mais de desconto. E acessar os meus treinamentos aqui na descrição, caso você queira um passo além. E, cara, obrigado de verdade por você ter assistido esse vídeo até o final comigo. Tamo junto. Abração do Biel. Boa sorte aí na sua carreira. Boa sorte aí na sua carreira.